Seja bem-vindo ao canal Venho para esta triste notícia de um grande diretor já peço que deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal. Cássio Pereira dos Santos, diretor dos filmes Valentina e Marina Não Vai à Praia, morreu nesta sexta-feira, aos 42 anos. A informação foi confirmada hoje pela atriz Guta Estrecer, que trabalhou com o cineasta. É com muito pesar que nos despedimos desse pequeno gigante, Cássio Pereira dos Santos, diretor de Valentina e de outros filmes, todos com a marca desse diretor generoso, talentoso e assertivo, anunciou a artista em seu Instagram. O cineasta estava em sua casa em Uberlândia, Minas Gerais. Até o momento, não foi confirmada a causa da morte. Guta Estrecer se despediu do amigo e confessou que ele fará falta. Também comentou sobre como o momento está sendo difícil para a família. Um coração enorme, deixa a nós todos que trabalhamos com ele, e a sua família tão querida, meio órfãos e atonitos. Força e carinho para sua família e para nós todos do lado de cá, escreveu. Triste gente o Brasil perde um grande cineasta que ele descanse em paz e que Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal.